Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas, ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Mas, dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Para esta segunda etapa, em que nós vamos ouvir agora, não uma técnica, mas nós vamos ouvir a história de vida, que é uma coisa muito importante para a gente entender o que move as pessoas. Por que uma pessoa que era mecânico resolveu fazer e chegou a diamante? Por que uma outra pessoa que era engenheiro resolveu fazer e chegou a diamante? Por que uma pessoa que era gerente de uma editora resolveu fazer e virou diamante? Então, eu queria que vocês me ajudassem a receber por esta segunda etapa o nosso amigo, o grande diamante executivo do México, Mário Rodrigues Padres! Uma pergunta. Quem tem... Levante a mão quem tem papel e caneta. Muito bem, porque nesta etapa vocês não vão precisar. Eu quero que você se relaxe. Não se relaxe tanto, porque senão você vai dormir. Eu quero que você se relaxe e imagine que estamos eu e você em um café tomando um café e eu te platico minha história no negócio. E eu converso com você sobre a história do meu negócio. Você se perguntará Se não has vendido um seminário ou tens pouco no negócio Se você vem no seminário e tem pouco no negócio Para que te serviria conhecer a minha história? Para que te serviria conhecer a minha história? Eu perguntava, por que eu quero conhecer a história desta pessoa? Porque é importante Porque é importante Que te identifiques Que você se identifique Com outro ser humano Com outro ser humano E te dê conta Que eu sou tão... Sou como tu Que eu sou como você Tenho medos Tenho medos E tenho anelos Perdão? Anelos, aspirações É, tenho aspirações Tengo Defectos E virtudes E virtudes Como todas as pessoas Como todas as pessoas E te dê conta Que o único que eu tenho posto Ha sido uma determinação Que eu venho de uma cidade Eu venho de uma cidade Em a qual eu cheguei a Esmeralda Com Novecentos mil habitantes Uma cidade com novecentos mil habitantes Aqui um bairro de São Paulo Tinha muito mais que isso Aqui um bairro de São Paulo Tinha muito mais que isso E E Que Hemos tenido Nos últimos quatro anos E que temos Tido nos últimos quatro anos Um crescimento Impressionante Um crescimento Impressionante Um crescimento Que não se havia visto Um crescimento Que nunca tinha sido visto E isso ajudou Muitas pessoas A inspirar-se E isso ajudou Muitas pessoas A se inspirarem Mas o ponto importante É que Eu quero Que tu Quero assegurar-me Eu quero me assegurar Que te dê conta Que você se dê conta Que eu Que eu Sou uma pessoa Normal Que eu sou uma pessoa Normal Mas sou uma pessoa Que trabalhou Forte Mas sou uma pessoa Que trabalhou muito forte Que eu sou uma pessoa Que tive problemas Para chegar E eu sou uma pessoa Que tive problemas Para chegar Eu tive uma razão Muito grande Para passar por esses problemas E alcançar Minhas metas E tudo começou Sendo eu O mais pequeno De uma família De três Sendo eu Menor De uma família De três Uma família Normal Uma família Normal Não tivemos Lujos Não tivemos Lujos Não vivíamos Tampoco Mal Também não Vivemos Tão mal Tive uma infância Muito Feliz Tive uma infância Feliz E Eu era um Um Ninho Que minha mãe Me teve Os 41 anos De idade Eu era um menino Que minha mãe Me teve Os 41 anos De idade Em México As mulheres Deixam de Tener hijos Aos 30 32 anos Por prescrição Médica E minha mãe Me teve Os 41 anos Todos Se surpreendieron Porque eu Não estava Programado Tenia duas irmãs Que me levam Uma 12 anos E me levam 12 anos Então De pronto Na casa Havia Iban Os novios De minhas irmãs E havia Pañales E tinha Fraudas Então Foi uma Infância Muito feliz Foi uma Infância Bem feliz Na qual Disfrutei De lo que De lo que Mis padres Me dieron Eu desfrutei De tudo Que meus pais Me deram Mas o que Eu quero Que você Compreenda É que Dentro De ti É que Dentro De você Independentemente Da tua História Tem um Campeão E não estou Falando Para motivarte E não estou Falando Para te Motivar E não quero Ser um Clichê Porque eu Sei que Isso Tudo Você Tem Escutado Lo hemos Escuchado Muitas Vezes Olá Campeão Como Estás Olá Campeão Como Você Está E o que Hace O processo Del Negocio E o que Faz O processo Do Negócio É ir Descubriendo Esse Campeão Ir Quitando As Capas E tirando As Camadas Em A Raiz De Nuestra História Hemos Hemos Puesto Esa Coraz E Fato Que A medida Na nossa História Nós Fomos Colocando Essas Capas Essa Coraz Essa Armadura Que Nos Fez Sobreviver Até Esse Dia E Por Isso Tem Pessoas Nesta Sala Que Têm Desafios No Caráter Que São Pessoas Que Ficam Bravas Facilmente Que Têm Pouca Tolerância A Frustração Se As Cosas Não Saem Como Eu Quero Então Eu Me Molesto Então Eu Reacciono Reajo Eu Reajo E De Certa Forma E De Certa Forma Uno Nos Explica Por Que O Que Uno Constrói Com Tanto Trabalho No Negócio A Gente Destrói Com Tanta Facilidade E Pronto Um Dia A Gente Fica Molesto Porque Não Tivemos O Resultado Que Queríamos Porque Um Downline Não Cumpriu Su Meta Porque Tu Não Chegaste A Sua E Então Te Molestas E Deixas Tudo Esse Modelo De Conduta Proviene De Tu Niñez Quando Tu Era Criança Talvez Essa Foi A Forma Na Na Qual Tu Obtuviste O Que Querias Você Obteve O Que Você Quis E Então Você Chorava E Chamava A Atenção De Seus Pais E Isso Ficou No Seu Subconsciente Agora Somos Adultos Estamos Em Um Negócio De Personas Maiores Que Supuestamente Compreendemos As Circunstâncias De La Vida A Nivel Racional Entendemos Que Nem Todo Mundo Vai Fazer Este Negócio E De Pronto Como Um Niño Nos Soltamos Haciendo Como Dizimos Um Berrinche Um Birra Si E Entonces Nos Vamos Molestamos Ya No Voy A Yo Que Necesidad Tengo De Hacer Esto No Será Que Estás Volviendo A Infancia Todos Temos Algo Disso E Eu Também Tinha Quando Eu Comecei Nesse Negócio Porque Tenia Um Detalhe Na Minha Vida Era Gerente De Vendas De Um Periódico Amava O Que Hacia Não Se Se Você É Como Eu Que Faço O Que Eu Amo Alguien Ama Lo Que Hac Pero Não Alcanza Alguien Aqui Ama O Que Faz Mas Não Chega O Dinheiro Supongo Que Los Que Não Levantaram Les Alcanza Mucho O Dinheiro É Suficiente Ou Não Amo O Que Faz Por Lo Tanto A Os Segundos Urge Fazer Isso Porque Na Minha Opinion Porque Na Minha Opini Amar O Que A Amar O Que A Gente Faz É Uma Boa Forma De Acercar Se A Felicidade É Uma Boa Forma De Chegar Perto Da Felicidade Mas Se Pode Amar O Que Faz E Ademais Ganhar Dinheiro É Um Privilégio É Uma Benção Chegou Uma Pessoa Tarde Eu Para Isso Durante Toda Minha Vida A Raiz De Que Minha Por Circunstâncias Nos Abandonou Eu Tive Desde Muito Jovem A Trabalhar Soportar Sustento De La Família Sustentar A Família E Durante Toda Minha Vida A 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 De Minha Carácter Explosivo E De Niño E De Criança Tenia Um Gran Deseo De Trascender Tenia Um Gran Deseo De Ser Alguien Com Todos Mis Medos Eu Me Sentia Especial E Nunca Fui El Mejor En La Escuela Ni Nos Deportes Eu Nunca Fui Melhor Na Escola Nos Esportes Eu Fui Sempre Um Mediano E Essas Circunstancias Hacían Que Dentro De Mí Me Viera A Mí 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 E Le Pregunt Y Me Decía Si Tan Solo La Vida Me Diera Una Oportunidad Se Tan Solo La Vida Me Diera Una Oportunidad La Tomaria E Abrazaria Con Todo Meu Corazón Y La Cuidaria Se Tan Solo La Vida Me Diera Una Oportunidad A Vezes La Vida Me Presentava Algunas Ilusiones Vestidas De Vestidas De Buenos Empleos Vestidas De Bons Empregos En La Qual Ganabas Dinero Pero No Te Alcançaba En La Qual Vivías En El Trabalho Y Donde Finalmente No Valoraban Lo Que Hacias Aunque Todo Mundo Apro Mis Amigos Apro Mi Trabalho Mesmo Que Todos Mis Amigos Aprovassem Meu Trabalho Se Eu Dizia Que Eu Era Gerente De Vendas Do Jornal Onde Eu Trabalhava Todo Mundo Dizia Uau Você Gerente De Vendas Deste Jornal Tão Jovem E Tanto Sucesso Eu Sabia Dentro De Mim Que Não Era Tão Bom Pero Havia Algo Que Chamava Status Então La Vida Una Tarde Una Tarde Me Presentou Essa Oportunidade Disfrazada De Uma Amiga Que Llegou E Me Platicou Que Me Perguntou Donde Iba Ir De Vacaciones Eu Le Perguntei Donde Tu Vas Ela Me Dijo Que Antes Iba Ir A Convención E Entón Eu Perguntei E Uma Convención Do Que E Ela Me Dijo As Palavras Mágicas La Vida É Muito Inteligente E Me Dijo O Que Necesitava Escuchar E A Resposta De Ela Foi Não Te Puedo Dizer Por Que Não O Que Acontece Que Ela Ainda Não Estava Convencida Pero Eu Pedia A Vida Uma Oportunidade E Dije De Que Se Trata De Um Negócio Próprio E Eu Perguntei De Que Se Trata Ela Me Disse De Um Negócio Próprio Para Mi É Como Um Canto De Sirena É O Que Toda Minha Vida Havia Buscado Estava Cansado De Trabalhar Para Outra Persona Estava Cansado De Trabalhar Para Estava Cansado De Vivir Em Uma Oficina Que Não Era O Meu Estava Cansado De Não Conhecer Mais Que Minha Cidade E Apenas Conhecer O Mundo Através De Fotografias Eu Gosto Da Fotografia E Só Tomava Fotografias Da Minha Cidade E Alrededor Porque Eu Sempre Tinha Que Trabalhar Sempre Tinha Coisas Pendentes Para Fazer Porque Você É Muito Importante Na Empresa Estava Cansado De Pagar Os Mínimos De La Tarjeta De Crédito E Quando Me Diz Negócio Próprio Eu Recuerdo Meu Padre Eu Me Lembro Do Meu Pai E Foi Muito Bem Recuerdo Mis Tios Que E E Desde Niño Me De Conta Que Mis Tios Viviam Melhor Que Nós Quando Era Niño I Allá En Mi Ciudad Como Saben Hace Mucho Calor 47 Grados Em Verano 48 Lá Sim Que Precisamos De Bloqueador Solar Protetor Solar E Eu Ia Nas Suas Casas E Tinha Duas Coisas Que Me Chamavam Atenção Número Um Ah No Eran Três Coisas Que Me Chamavam Atenção Número Um Que Mis Primos Se Levantavam Tarde Meus primos Levantavam Tarde Porque Minha casa Porque As Labores De La Casa Barrer E Todo Isso Eu Lhe Ajudava Na Casa Então Em Su Casa Eles Não Lo Haciam Lo Haciam Personas Eu Chegava Lá E Estavam Dormindo Na Uma Da Tarde Segundo O Clima Suas Casas Estavam Refrigeradas E Dormiam De Cobertores E Eu Quase Llorava De Envidia Porque Em casa Tínhamos Ventiladores E Terceiro O Refrigerador Estava Lleno De Comida De La Comida Que Eu Gostava E Só Podia Comer Uma Vez Por Semana Chocolate Fresas Gelatinas Todas Essas Coisas Chocolate Morango Gelatina Todas Essas Coisas Que Quando Criança Gostava Muito Na Minha Casa Me Falava Não Tem Só Uma Vez Por Semana Então Não Necesitava Ser Muito Inteligente Um Niño De O Anos Comprendeu Que Ser Empresário Era O Único Caminho Para Um Estilo De Vida Interessante Com Isto Não Quero Dizer Por Favor Não Me Mal Interprete Que Trabalhar Para Uma Empresa Seja Mal Também Quero Dizer Que Não Existem Empresas Boas Que Você Não Consiga Viver Mas Hoje em dia A maioria dos casos Não é assim Quem sabe Aqui no Brasil É No México Aqui Tudo é maravilhoso E alcança Pero Allá Em México A globalização Está Afectando Muito A México Allá Há fábricas Electrónicos Que Estão Fechando Porque Estão Produzindo Tudo Na China Você Não Compita Com O Vizinho Você Não Compita Com Alguém Do Outro Lado Do Mundo E Fecham E Fecham Empresas O problema O problema Não é Que Fechem As Empresas O problema É Que as Pessoas Não Aprendem A Lição Eu Tenho Sócios Que Porque Os Recortam De Personal E Porque As Pessoas Cortam O Pessoal Se Retiram Del Negócio Também Eles Saem Do Negócio Também Eles Se Autodespidem De Su Negócio Próprio Do Se Próprio Negócio Eles Mandam Embora Do Se Despidem Também E Eles Também Saem Fora Também Tem Sentido Por Certo Elio Charada Me Deu Uma Recomendação A Manera De Broma É Como Uma Piada Aqui Ele Diz Que Falta Outro Gerente Lá O Gerente De Que Como Você Falou De Jurídico Aspectos Jurídicos Legal Jurídico Gerente Jurídico Para Que Te Defenda De Todas As Excusas Que Te Vas A Poner Alguém Que Te Defenda De Todas As Excusas Que No Tienen Sentido Porque Dentro De Você Tem Pequenos Advogados Que Inventam Todos Os Argumentos Para Que Abandones Esta Oportunidad Para Que Você Abandone Esta Oportunidad E Tem Advogados Muito Bons Abogaditos Así Con Cuernitos E Entonces Dicen Está Chovendo Es Domingo No Quero Ir No Seminario Porque No Invite A Nadie Porque Yo Se Que No Estoy Haciendo El Trabajo Y Me Siento Mal Entonces No Quero Ir Porque Yo Sé que Cuando Vaya Al Seminario Este Careca Me Va Dizer Lo Que No Quero Escuchar Aunque Lo Necesita Mesmo Que Eu Precise Entonces Pongo A Trabalhar Mis Advogados Y Empiezan A Inventar Histórias Para Que Yo Me Sinta Bien Y Entonces A Ver Por Que No Puedo Ir Que Debo Dizer A Mi Upline I I Dizer El Abogadito Imagina Este Tamaño Rojo Com Cuernitos Que Digo Que Que Yo Falo Para Me Lame Por Que Que Choveu Demais E Na Sua Cara Na Casa Começou A Aparecer Goteiras Mas Não Tem Goteiras Não Tem Problema Ele Não Conhece Sua Casa O Importante É Que Você Sinta Bem Mas Veja Só Uma Coisa Al Ganar Você Está Perdendo Ganaste Para Ti Mesmo Mas Quando Te Veja No Espejo Mas Quando Você Se Veja No Espelho Não Tem Nenhum Advogado Que Seja Suficientemente Forte Você Sabe A Verdade Então Quando Eu Vi A Oportunidade Eu Disse Me Convide Para Esse Negócio Eu Quero Ser Empresário Eu Trabalho 11 A 12 Horas Por Dia Não É Suficientemente Aqui Nesta Empresa Quando Tienes 40 45 Anos Se Despiden Tengo 26 Eu Necesito Antes De Tener Um Negocio Própio Antes De Que Me Corran De Este Barco Eu Tengo Que Tener Outro Barco En Qual Saltar E Então Me Urge Porque Quero Vivir Bien Quero Vivir Mejor Quero Vivir A Mi Família E Entón Ela Me Dijo Logo Te Digo Eu Estuve Detrás De Ela Uma Semana Para Que Me Convidara Isso Se Chama Ganas 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 Vontade 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 Quanta vontade Tienes Tu Quanta vontade Você Tem De Realmente Trascender Sair Na vida Ganhar Mais Plata Aqui Digamos Se Requiere Certo Nivel De Vontade Como se chama Volkswagen Fusca Aqui Houve Muitos Fuscas Todo Monde Teve Um Para Empurrar Ele Tinha Que Empurrar Ele Estamos Lá Empurrando O Carro Para Que Ligue Se Requeria Uma Velocidad Mínima Se Necessitava De Uma Velocidad Mínima Vou Dizer 4 Km Por Hora Se Lo Empujávamos A 3 Km Por Hora Podíamos Dar A Volta Al Mundo E Nunca I Ligar O Negócio Require Um Mínimo De Ganas De Vontade Require Um Mínimo De Vontade Para Que Que Prenda E Camine Tu Auto E Entramos Neste Negócio Com Uma Vontade De 1.5 E Andamos Assim Outro Seminario Vou No Seminario Puntos Este Mês Não Pude Lo Siento Ah E Esse Mês Eu Não Pude Humanamente Eu Fiz Tudo Mas Eu Não Consegui Convenção Que Cres Que Parece Que Esse Dia Vai Chover Então Senhores Assim Você Vai Estar Toda A Vida Assim Você Vai Estar Toda Vida E Nunca Vai Pegar O Seu Carro E Com Mais Estrategias E Mais Estratégias E Mais Agenda E Mais Oradores Que Venham A Te Dizer Você Requere Um Mínimo De Vontade Para Que Isso Prenda E Isso Eu Não Te Puedo Dar Isso Aqui Eu Não Posso Te Dar Você Tem Ou Não Tem Eu Acho Que É Algo Que Todo Ser Humano Tem Que Está Dentro Dessa Sala Porque Alguma Coisa Você Viu Quando Te Mostraram O Plano Por Mais Pouca Vontade Você Entrou Lembre Dessa Razão O Que Que É Que Você Quer Ou O Que Você Não Quer Eu Chamo Isso Sonho Da Dor Que Você Não Quer Então Eu Ingrassei Depois De Implorar Implorar Quero Entrar Por Favor Te Imaginas Você Pode Imaginar Isso Um Diamante Executivo Implorando E Ela Não Sei Não Sei Não Sei Eu Me Di Contra Que Quando Tem Vontade Da Persona Não Importa Como Le Des Plano Por Suposto Que É Fundamental A Técnica E Que Mejores É Óbvio Que É Fundamental A Técnica E Essas Coisas Mas Quem Está Procurando Vai Tomar A Oportunidade Por Suposto Tem Que Ser Profissionais E Fazer O Melhor Possível Eu Tengo Dado Planos Espectaculares Eu Tengo Mostrado Planos Com Todas As Técnicas E A Persona Tiene Esta Cara E A Pessoa Tem Essa Cara 1.8 De Vontade 1.8 Na Vontade Está Interessante Interessante Está Bem Não Sei Deixe Me Pensar Não Sei Deixe Eu Pensar Pensar Eu Não Tinha Tempo De Pensar Eu Não Tinha Tempo Para Pensar Eu Sabia Que Necesitava Ser Empresário Eu Sabia Que Não Tenia Dinheiro Para Poner Uma Empresa Como Você Também Sabe Então Comecei Esse Negócio Com A Inocência De Uma Criança E Tudo Que Me Disseram Eu Fiz E Esse Foi Meu Segredo Eu Fiz Tudo Que Me Disseram E Não Voltei A Os Lados E Não Olhei Para Os Lados Não Me Compare Con Ninguém Porque Era O Meu Futuro Era Minha Vida E Eu Sabia Que O Tempo Premiava Uma Das Coas Que Eu Era Ganh Para 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 Ter Para Ter Dinheiro Para Quando Ela Estivesse Mais Velha Para Poder Pagar Um Hospital Digno Médicos Dignos Medicinas Buenas Remédios E Também Dar Uma Qualidade De Vida Por Que Não Invitar A Conhecer O Mundo Também Eu Pensando Quando Tiver Uma Família Que Não Tiver As Limites Que Eu Tive E Quando Ingress E Quando Eu Comecei Empecé Minha Estratégia Foi Que Dava O Plano Todos Os Dias Uma Duas Ou Três Vez E Estava Cheio De Planos Então Minha Lanterna Usando Analogia Anterior Estava Todo Iluminado E Desde Então Nunca 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 Não Ninguém No Ok Pois Nunca Deje De Fazer Minha Facturación Nunca Nunca Foi algo Que Sempre Compreendi Foi algo Que Sempre Compreendi Em 1994 Eu Ganava Era Rubi E Empezava Qualificação Esmeralda Eu Já Ganhava Rubi E Começava Qualificação Esmeralda Então Eu Ganhava Mais Dinheiro Que Meu E Mis Companheiros De Trabalho Começaram A Falar Mal De Mim Porque Mario Faz Outro Negócio Quando Se Va Daqui A Empresa Começou A Enviar Espias Na Open E Eles Passavam Reporte E Eles Passavam Os Repórter A Meus Chefes De Mario Rodriguez Hablou Em Uma Conferência Que De Hotel Holiday Inn De 500 Pessoas E Eles Darem Risada Muito E No Outro Dia Me Chama Meu Chefe E Me Diziam Que Você Está Fazendo E Eu Dije Minha Atividade Na Noite Eu Comecei A Sentir Muita Pressão E Decidi Renunciar E Eu Decidi Pedir Demissão Ele Que Era Diretor Da Empresa Me Dijo Algo Que Talvez Não Se Tu Pudieses Soportar Me Dijo Por Que Te Vas Por Que Haces Amway Eu Le Dije Porque Não Me Alcanza Porque O Dinheiro Não Chega E Me Dije Quanto Queres Que Te Pague E Deje Amway E Você Largar Amway Tu Que Responderia Muchos Diriam E Lo Entiendo No Pois Págame Tantos Dólares Más Inclusive Me Decían A Me Tu Dije Que Lo Vas Dejar Pero No Lo Dejes Inclusive Eu Sabia Que Você Vai Deixar Mas Então Não Deixe E Eu Pensei Que Isso Era Uma Mentira E Eu Dije Que Minha Etapa Havia Passado No Negócio Perdão Na Empresa E Que Eu Agradecia Muito Tudo Que Ele Havia Hecho Por Minha Empresa E Que Eu Agradecia Tudo Que Ele Tinha Feito Por Minha Empresa Pero Que Me Pudiesen Pagar Más Que Me Pudiesen Pagar Más Mas Que Me Pudessem Pagar Más Pero Mi Libertad No Ten Precio Mas Que Minha Liberdade Talvez Seja Uma Resposta Muito Realmente Con Enrique Marlene Tenemos Que Estar De La Mano En Todo Lo Que Hagamos Mi Opline É Diamante Eu Sou Diamante Executivo Porque É Meu Opline Entende E Diamante Executivo Pudiese Aparecer Que Semideus Poderia Aparecer Que É O Semideus Não Senhor Uno É Tão Humano Como Tu E Quando Tu Trabalha Dando Consultoria Então Você Se Torna Mais Inteligente Primeiro Que Nada Porque A Responsabilidade Se Comparte E Ante Tudo Estou Aproveitando A Experiência De Outra Persona Que Me Ha Provado Lealtad E Resultados Congruência E Resultados Congruência Então Eu Recomendo Muito Que Vocês Não Tomem Decisões Ou Não Assumam Estratégias Estratégias Organizam Eventos Ou Organizam Eventos Ou Coisas Sem Antes Não Consultar Para Que Tu Seja Um Bom Capitão Você Tem Que Ser Bom Soldado Eu Sou Em Opinion O Soldado Mais Disciplinado De Vladimir Pandora Eu Na minha Opinião Sou Soldado Mais Disciplinado De Vladimir Pandora Claro E Óbvio Que Tem Coisas Que Eu Não Consulto Básicas Mas As Grandes Decisões Sempre São Consultadas E Na Maioria Dos Casos Nós Temos Acertado Quando Fazemos Isso Em Conjunto Eu Renuncie Sem Consultar Bom Eu Pedi Demissão Sem Consultar Porque Dije É Questão De Meses E Já Qualifico A Os Três Meses Depois Disso Chegou A Crise Mais Forte De La História De México Dos Últimos 100 Anos La Crise Económica O Efeito Tequila Tequila Se Cajou La Economia Del País Veio Abaixo E Con Isso La Economia Del Negócio Por Que Estava Baseado Em Montar Redes E Não Da Comercialização A Mesma Coisa Não Havia Equilíbrio Foram Momentos Muito Difíciles E De Opens De 500 Pessoas A 14 Eu Pergunto A Você O Que Você Teria Feito Eu Fiz Duas Perguntas A Primeira O Que Você Diria Se Alguém Te Oferecesse O Que Você Qual Qual Quantidade Que Você Deixaria O Negócio Da Amway E A Segunda É Se Aqui Nos Quedáramos Em Cinco Serias Tu Estos Cinco Que Se Quedaram Seria Você Um Desses Cinco Que Ficamos Aqui Eu Não Sei Porque Quando Tudo Vai Bem É Muito Fácil Estar Motivado Estar Positivo Tudo Vai Bem Realmente Os Livros Os CDs E Seminários São Para Se Aplicar Na Adversidade Porque Para Estar Motivado Quando Tudo Está Bem Não Se Requirem Livros É Alguma Coisa Natural Aqui O Reto É Tirar O Mejor Que Tenemos Quando As Coisas Estão Difíciles Regularmente Acontece O Contrário Quando As Coisas Estão Difíciles Mas A Solução Require A Melhor Parte Porque Por Ser Boa Tinha Poder Solucionar Um Problema Tem O Poder Solucionar Um Problema A Parte Negativa Não Tinha Poder Solucionar Problema Tinha Poder De Empeorar Por Essa Persona Que Hace Três Semanas A Despediram De Su Em Sua Frustração Tirou A Peor Parte E Se Demitiu A Si Mesmo De Amway Hoje Está Na Minha Opinion Sem Emprego E Sem Esperança Eu Não Sei Que Ganou Com Despedir Este Negócio Pero É Parte De La Emoción Negativa Havia Momentos Em Que Havia Um Invitado No Open Estamos Em Um Quartito Pequeno De Um Hotel Estamos No Quartinho Pequeno De Um Hotel Donde Pagámos Porque Não Alcançava E Entre Todos Pagámos La Renta Del Salão E Como Nomás Havia Um Invitado Como Só Tinha Um Convidado E Allá Em 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 Hermosillo Somos Disciplinados Com A Corbata Com A Presentación Então Eu Hacia Dos Dos Tres Associados Se Quitaram A Corbata E O Paletor Para Que Aparentaran Serem Invitados E Eles Levantavam A Mão E Participavam Da Open Que Interessante Está Isso Passamos Passamos Um Largo Desierto É Passamos Por Um Longo Deserto Vivíamos Vivimos Em Um Desierto E Passamos Por Um Desierto Metaforicamente Hablando Del Negócio Nós Moramos Num Deserto Mas Passamos Por Um Deserto Metaforicamente Falando Ustedes Também Apesar De Viver Em Paraíso Apesar De Viver Num Paraíso Metaforicamente No Negócio No Passado Passaram Por Su Desierto Mas Hoje Estão No Paraíso Mas Esse Paraíso É Um Paraíso Personal Mas Se Você Quisera Hoje Como Estão As Condições Do Negócio Como Estão As Condições Do Mercado Já Vieron Ustedes Proyecção De Vendas De Bloqueadores Solares E De Tudo Que Vem Amway Usted Puede Hacer De Este Negócio Um Paraíso Para Você Aunque Su Vecino Siga En Desierto Mas Se Se No Deserto É Porque Foi Assim Que Ele Desejou Não É Algo Que Ele Deseja Mas Suas Decisões De Não Planear De Não Trabalhar Inteligentemente De Não Planejar De Não Trabalhar Inteligentemente De O Deixam Ele Continuando No Deserto Mas Hoje Você Pode Viver No Paraíso Com Flores Com Árvores Grandes Com Flores Árvores Grandes Clima Bonito Clima Bonito Como Aqui Como Aqui No Entanto Você Tem que Tomar Uma Decisão Tem que Empujar Su Auto Para Que Pegue Já Por que Estou Sendo Tão Enfático Porque Está Março Está Já A Volta Da Esquina São Setenta Tantos Dias Setenta Tantos Dias Setenta Tantos Dias Que Você Tiene Para Calificar Na Meta Que Você Quere Calificar Porque Se Entiende O Ano Fiscal É La Metade É Março E Março A Agosto Você Pode Consolidar Uma Calificación Que Pode Ser Platino Ou Esmeralda Ou Diamante Ou Zafiro Então Esta Proposta Que Eu Lhe Hice De Organizar Su Trabalho Pruebe De Aqui A Los Siguientes Setenta Dias Pruebe Los Siguientes Setenta Dias Pruebe Elas Dos Próximos Setenta Dias Muy Importante Que Lo Haga Porque Nunca Vai Ter Tempo Para Fazer Este Negócio Você Tiene Que Se Dar For Momentos Muito Difíciles Que Passamos Mas Nos Formou Muito Nos Formou Muito O Carácter Nos Formou Muito Carácter Nos Formou Muito A Capacidade De Superar A Rejeição A Maioria De Mis Amigos Não Me A Maioria De Me Amigos Não Me A Se Reía De Me Marito Amway Marinho Um Mario Pequeño Marinho Pequeño Marizinho Amway Diziam Mis Amigos 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 Você tem que estar louco. E eu? Não sou louco, sou terco. Eu não sou louco, eu sou... Terco, perseverante. Perseverante. Teimoso. Não me malinterprete. Eu já tinha visto o que era esse negócio. Eu já saquei, eu fiz as contas. Eu já tinha feito as contas. Eu vi o que se podia ganhar. E eu disse, Eu perguntei, o que outra coisa pode me dar? E eu continuei em Amway. Porque nenhuma outra alternativa que eu via, Em potencial, Me superava isso. E essa foi minha razão. Não é fanatismo. Era uma questão empresarial e lógica. E todo esse tempo que investimos no deserto, Nos treinou para os bons tempos. Mas os bons tempos são muito subjetivos hoje em dia. Porque apesar de estar nas condições do mercado, Tem pessoas que não crescem. Por quê? Porque a situação está dentro deles, Não fora deles. Porque as questões estão dentro das pessoas, Não fora. Você precisa tomar decisões fortes daqui a março. A partir deste dia, Empezar a trabalhar consistentemente. A partir de hoje em dia, Começar a trabalhar persistentemente. Temos o seminário dia 16 de fevereiro, Às duas e meia aqui. Temos o seminário dia 16 de fevereiro, Às duas e meia aqui. Sim. O meu xará é um dos melhores oradores que eu conheço. Um forte aplauso para... Um forte abraço, Hugo. É uma pessoa com uma grande qualidade humana. Carisma. E é muito divertido. Ele é muito divertido. Os seus convidados vão sair felizes. Motivados. Inspirados. E convencidos. De que esta é uma grande alternativa. Isso aqui é uma grande alternativa. Mas o meu xará Não pode ir à casa de cada um dos seus prospectos. Não pode ir à casa de cada um dos seus prospectos. E dar um seminário personal. E fazer um seminário pessoal. E fazê-los reir e tudo. E que ele se motive. E fazer eles darem risada. E que ele se motive. Ele necessita que você o sente aqui. Ele necessita que você o sente aqui. E deixar que ele faça o trabalho. E deixar que ele faça o trabalho. É um maravilhoso ser humano. É um maravilhoso ser humano. Nos vai conmover. Vai nos conmover. Los vai inspirar. Vai nos inspirar. E vai dar a vocês a técnica. Para que demos outro respiro para a convenção. É que demos um fôlego para a convenção. Porque eu sinto que nos temos relaxado um pouco. Porque eu sinto que nós temos relaxado um pouco. Íamos muito bem. Íamos muito bem. Mas eu sinto que. Estamos baixando o ritmo. Nós estamos baixando o ritmo. Como vamos bem, vamos bem. Não, ainda falta muito. Como vamos bem, vamos bem. A carreira é muito larga ainda. A corrida ainda é muito comprida. É muito comprida. Muito longa. Lembra do clube de diamantes que eu te disse? Cientos e tantos diamantes novos. Cientos e tantos diamantes novos. Cientos e tantos diamantes que são tão normais como eu. Cientos e tantos diamantes que são normais como eu. E o executivo, o duplo, o triplo, o triplo, que são pessoas que seguem um trabalho como eu. Foi curioso que o triplo diamante Eram uns chineses de Nova York Que não falavam inglês. E eles traduziram. E tiveram que traduzir. Consistência, trabalho. Consistência, trabalho. Aqui tem muitos imigrantes de cultura do Oriente que tem trabalho. Apliquem isso também. Saquem essa parte. Tirem essa parte de vocês. Mas com a paixão brasileira. Isso é espetacular a combinação. Em 2004, depois de um longo caminho, como vocês sabem, trabalhamos com estratégias, com metodologias. Trabalhamos consistentemente. Trabalhamos consistentemente. E então, de ser um platino jurássico. De ser um platino jurássico. 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 Entende, entende. Dinosaurio. Dinosaurio. Sim. Consistentemente, e trabalhamos com força. A partir de 2004, temos qualificado Safira, Esmeralda, Esmeralda Founder, Diamante, Diamante Founder e Diamante Executivo. De 2004 até agora. E vamos, evidentemente, por lo que sigue. E evidentemente, vamos para o seguinte. Nunca em México havia habido uma história assim. No México, nunca antes houve uma história igual a essa. E foi um boom de inspiração. E foi um boom de inspiração. E de pronto. De repente. Todos disseram. Oi, já se pode ser diamante no México. Olha, já se pode ser diamante no México. Já é possível. Já é possível. Alô? Oi. Já, já é possível. Já é possível. As condições estavam dadas. As condições estão dadas. O problema era mental. O problema era de crença. O problema era de crença. Hoje vocês têm Henrique e Marlene. Hoje vocês têm Henrique e Marlene. Que já são diamantes. Que já são diamantes. E são diamantes hoje. E são diamantes hoje. a questão é você já acredita que já é possível ser diamante no Brasil? vocês como nós temos uma visão de 2010 20 diamantes para 2010 sabemos que não é fácil no entanto aqui pode haver 20 diamantes se seguem a metodologia se seguem a metodologia se tem a vontade e a vibra de ir adiante se seguem a sua linha de auspício e se não perdem o tempo pensando tem que ser feitas as coisas tem milhões e milhões de pessoas lá fora buscando uma oportunidade como eu estava há mais de 10 anos eu estava assim há mais de 10 anos tem pessoas deseando e pedindo a Deus uma oportunidade e se levantam diciéndole a vida se só me dão uma oportunidade eu vou abraçar você é a vida para eles seguindo a metáfora seguindo a metáfora você é o transmissor da oportunidade e para transmitir a oportunidade e para transmitir a oportunidade você precisa se programar para fazer você precisa de paixão para transmitir e coragem valentia e força nos seus sonhos temos qualificado a diamante executivo e de uma forma muito curiosa todo mundo me diz supongo que siga o doble diamante eu suponho que você vai continuar para o duplo diamante vêm em mim como algo normal um pin por ano é, eles vêm normal para mim um pin por ano e entre mais piernas é mais complicado e quanto mais você perca mais complicado porque são como uns platos chinos é, são como aqueles malabaristas chineses com pratos você já viu? malabaristas chineses com pratos eu nunca eu não descuido nenhuma de minhas organizações eu nunca me descuido de nenhuma de minhas organizações e estou no último o mais novo eu estou no último o mais novo mas o primeiro mas o primeiro ao rato está assim e eu vou voltar e correr vai lá até quando até quando até que seja tão grande até que ele seja tão grande que de volta solo que de volta sozinho pero entre doble diamante são doze patas até doze diamantes são doze pernas ok ahorita levamos nove agora nós estamos em nove e estamos trabalhando por as doze nós estamos trabalhando agora para as doze por que a gente cree que eu posso? por que as pessoas creem que eu posso? e por que a gente não cree que pode chegar ou seja por que a gente cree que eu posso um pin por ano? por que as pessoas acreditam que eu posso um pin por ano? e não creem eles e por que elas não acreditam em si mesmas? por que a gente cree que eu sim posso chegar a doble diamante? por que as pessoas acreditam que eu posso chegar a duplo diamante? E eles não acreditam que sejam platinos. Porque é mais fácil deixar a responsabilidade para outra pessoa. Mas eu já assumi a minha responsabilidade. Agora é a sua vez. Melhor vete tudo no espelho. Melhor você ir ao espelho. Todas as manhãs. Todos os dias de manhã. E dite, então que campeão? E você fala, e aí campeão? Um pin por ano, né? E você responde. E dizes, sim, claro, um pin por ano. Está bem, sim, claro, um pin por ano. Se você cumprir. E põe os seus gerentes a trabalhar. Consistentemente. Eu te juro que vou te dar uma grande vida. Eu te juro que você vai ter muitas satisfações. Eu te juro que você vai viajar pelo mundo. Eu te juro que você vai ajudar a sua família. Que a sua mãe se vai enfermar de cataratas. E a mãe vai se adoecer de cataratas. E você vai pagar sem nenhum problema as operações. E você vai pagar sem nenhum problema as operações. Que qualquer doença, envias a sua assistente que a leve com o doutor. É, e qualquer coisa você pede para a sua assistente que a leve ao doutor. Eu te prometo que terás, dê-lhe a seu espelho. Eu te prometo que você tira seu espelho. Muitas satisfações pessoais. Que te descobrirás sendo uma pessoa muito especial no escenário. Hace tão só cinco semanas. Faz só cinco semanas. Eu estava falando em Gênova. Em um auditorio no Museu de Cristóvão Colombo. Um auditorio em Itália no Museu de Cristóvão Colombo. Porque Cristóvão Colombo é genovês, de Itália. E aí estava em Gênova. Eu estava em Gênova. Estive dois dias em Sardênia, na isla. E me dei conta. Agora que eu estava sentado há uns instantes. Do afortunado que eu sou. De não só ter visto uma oportunidade. De não só ter visto uma oportunidade. De ter abrazado. De ter cuidado dela. De ter tido a paciência e a perseverança. Para desfrutarla como hoje eu o desfruto. Hoje eu construí um centro de negócios. Com um custo de alrededor de 300 mil dólares. Nenhum préstamo. Eu paguei sozinho esse negócio. Tem centro de capacitação. Tem centro de capacitação. Tienda, oficinas. Lojas, escritórios. E escritórios para meus downlines principais. E escritórios para meus downlines principais. É um centro de operações. É um centro de operações. Donde manejamos todos os negócios. Onde gerenciamos todos os negócios. Donde eu tenho grupos hoje em dia. Não se põe o sol. Sempre há alguém desperto na internet. E isso não é bom. Se você gosta de dormir muito. Mas alguém de uma cidade de 900 mil habitantes no meio do deserto. Que não acredita em si mesmo. Mas tenha muitas vontades e ganas de fazer. Hoje tem um negócio internacional. E o que me emociona é que é o mesmo negócio que você tem. O que me emociona é que este negócio te pode dar tudo o que tu queres. O que me emociona é que este negócio pode te dar tudo o que você quiser. Mas eu estive disposto a pagar o preço. Hace algumas semanas estivemos em Panamá. Algumas semanas atrás estivemos no Panamá. E estivemos disfrutando com seus líderes. Estivemos disfrutando com seus líderes. Um maravilhoso viaje de reconhecimento. Um maravilhoso viaje de reconhecimento. Fui reconhecido como o novo diamante executivo. A Amway me deu uma surpresa e me deu um vídeo. O qual ao final quero compartilhar contigo. E que ao final eu vou querer compartilhar com vocês. Mesmo que esteja em espanhol. Eu acredito que você vai entender mais ou menos. A parte mais importante. É no final. É onde está a minha mãe e o meu pai. Bom, cada um separado. Onde estão minha mãe e meu pai, cada um separados. E a minha mãe diz. Eu te admiro porque sempre seguiste seus ideais. Minha mãe fala. Eu te admiro porque você sempre seguiu seus ideais. Não sei o que significaria para ti que alguém te dijera isso. Eu não sei o que significaria para você se alguém te dissesse isso. Te respeito porque sempre fuiste fiel a ti mesmo. Eu te respeito porque você sempre foi fiel a si mesmo. Finalmente, eu acho que isso é o valor de um ser humano. Meu pai disse. Ao me felicitar. Diz que quando eu estava pequeno. Eu lhe disse que todas as manhãs. Eu dizia para ele todas as manhãs. Que me levasse a ver os bombeiros. Porque perto da minha casa estava o corpo de bombeiros. Porque eu queria ser bombeiro. Porque eu queria ajudar as pessoas. E ele disse. Olha a classe de bombeiro que você se converteu. Então, isso para mim foi muito emocionante. Porque te dás conta que vale a pena tudo o que fizeste. Porque isso vale a pena tudo o que você fez. Eu não sei se você quer ser bombeiro ou astronauta. Mas você queria ser alguém. Esse alguém segue dentro de ti. E não estou motivando-te. Isso é uma realidade. Mira para dentro. Olha para dentro. Elimina a tua... Põe ao lado os seus medos. Trabalha 70 dias. Trabalha 70 dias. Com um método. Com um método. E te darás cuenta que não chegabas porque sencillamente não o querias. É, e você se dará conta que você não chegava porque você não queria. Trabalhe como se fosse o seu próprio emprego. Trabalhe como se fosse o seu próprio emprego. Faz isso todos os dias. Faz isso todos os dias. Com disciplina. Com disciplina. Estes emocionado ou não estes emocionado. Estando emocionado ou não estando emocionado. E todos aqui. E todos aqui. Vão subir de pin. Vão subir de pin. Todo o que siga isto. Todos os que sigam isto. Vai subir de pin. Vai subir de pin. Pode ser 3%, um 6%. Pode ser 3% a 6%. Pode ser um platino, um safiro ou um esmeralda. Pode ser um platino, um safiro ou um esmeralda. Depende de onde estes. Depende de onde você este. Para mim, o Brasil tem uma especial importância na minha vida. Porque me há... Algo que têm vocês. E que eu tenho visto nas ruas. É que a maioria das pessoas sonri. Eu vou no supermercado. Eu vou no supermercado. E a caixa sorri. Na minha cidade, não. O que empacota. Ele sorri. Na minha cidade, não. E de pronto, eu comecei a ver os outros. E não sei se era porque havia muitas ofertas. Eu não sei porque se havia muitas ofertas. Mas todo mundo sorria. E então eu me dei conta. Então eu percebi. Que apesar das dificuldades que o Brasil tem como país. Apesar das dificuldades que o Brasil tem como país. O brasileiro é um ser que vive a alegria. E que ele trata de buscar o melhor lado das coisas. E que ele sempre trata de procurar o melhor lado das coisas. Então não se trata do que tem, solamente. Não se trata apenas do que tem. Sino do que é por dentro. Mas senão o que você é por dentro. Isso me ensinou o Brasil a mim. E me regalou. E me deu de presente. Uma pareja que tem marcado a minha vida. E no meu escritório. Tem um quadro. Com uma foto com eles. E uma carta que me escreveu. E cada vez que eu tenho um momento difícil. Leio a carta. Eu leio a carta. E me volto a dar energia para seguir adelante. E me volto a dar desejo para o seguinte passo. Este. Não me vou desculpar por chorar. Eu não vou me desculpar por chorar. Porque esse é um direito. Que me ganhei. Que eu ganhei. Eu gostaria que você ganhasse o direito de chorar. Em espanhol e mexicano. Há uma diferença entre. Não sei se eu posso traduzir em panamá. Em espanhol e mexicano. Existe uma diferença entre. Entre chillar e chorar. Entre chorar e choramingar. Choramingar é o que faz uma criança quando não tem. É a gente que diz. Ai, não se pude. Ai, não me convidaram. Ai, não pude chegar. Ai, eu não pude chegar. Isso é choramingar. E chorar é isso. Ganha-te o direito de chorar. Ganhe-se o dinheiro de chorar. Deixe de choramingar. E estarás aqui. E você estará aqui. Compartindo-nos em México. Compartindo-nos no México. Tengo grupos em Cancún, em Mérida. Te vou invitar. Eu tenho grupos em Cancún e Mérida. Eu vou convidar vocês. Mas eu preciso que você ganhe o direito de chorar. Mas eu preciso que você ganhe o direito de chorar. E por isso você requiere um desses. Você precisa de um desses. Pode ser menor. De Esmeralda. De Esmeralda. De Esmeralda. De Esmeralda. Para frente. Porque é importante que tengas uma história digna que contar. Porque é importante que você tenha uma história digna para contar. Então, para que tengas uma história digna que contar. Então, para que você tenha uma história digna para se contar. Tem que se inscrever. Com ação. Com ação. Eu desejo de coração. Que assim seja o mais pronto possível. A sua família merece. Mas, sobretudo, você. Que você é um campeão. Eu os deixo muito e os deixo com o vídeo. Este é o final do programa.